O rádio na minha vida é rotina, é presença, é sintonia e é amor. A importância do rádio é muito bacana, agilidade, a veracidade dos fatos e aquela ligação entre a informação e quem precisa acompanhar ela, não importa aonde estiver. Rádio é isso, sintonia, presença, força, esperança, agilidade e amor.